Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Pessoal, nesse vídeo iremos falar aqui um pouco sobre o Banco Itaú, né? Que hoje, por volta de meio-dia, muitos clientes do Itaú foram tentar entrar no app e não conseguiram, né? Não chegaram a colocar nem a senha, pois o mesmo estava apresentando falhas na conexão Do mesmo modo também para quem estava navegando E muitas pessoas que também foram tentar acesso através do Internet Bank Não conseguiram logar, né? De forma alguma Aparecia que a página estava dando erro ou página inexistente Bom pessoal, e agora por volta das 19 horas e 45 minutos Muitas pessoas conseguiram entrar no aplicativo, né? Já está praticamente tudo estabilizado E quero também compartilhar com vocês aqui a mensagem, né? Que o Itaú liberou após o aplicativo entrar no ar No comunicado diz o seguinte Atenção! Prezados clientes, ao longo do dia tivemos interrupções nos nossos serviços Informamos que voltamos à normalidade Você pode realizar suas transferências por Pix até meia-noite Os pagamentos de boleto também poderão ser feitos até as 23 horas Pedimos desculpa pelo transtorno Olha aí pessoal, essa foi a mensagem aí, né? Na tela inicial do aplicativo Que o Banco Itaú disponibilizou para os seus clientes, né? Informando que já está tudo ok, tá? E pediu desculpa por esse inconveniente, né? Muitas pessoas hoje tiveram esse problema, né? Foram tentar fazer transferências Depósito, pagamento de boletos E infelizmente não conseguiram Inclusive nós temos um grupo de WhatsApp, né? Onde tem várias pessoas que participam E interagem juntamente com os inscritos aí Do canal Silveira CX E lá muitas pessoas relataram problemas também Com o aplicativo do Itaú, né? Eu particularmente hoje fiz várias transações aí Nos meus cartões de crédito, né? Fiz várias compras Porém não tive acesso, né? Ao app Infelizmente É por conta desse problema, né? Mas pessoal, para resumir aqui esse vídeo Para a alegria dos clientes aí do Itaú Já está tudo normalizado, tá? Tudo já voltou ao normal Você pode acessar Tanto o aplicativo no seu celular Como também através do seu desktop, né? No Internet Bank Bom galera, nesse intervalo Teve muita gente, né? Que teve dinheiro da sua conta aí retirado, né? Segundo aí vários comentários que eu vi aí Na internet E também teve muitas pessoas Que receberam depósitos Nas suas contas bancárias, né? Pessoa que chegou a receber aí 2 mil reais 3 mil, 5 mil E até 10 mil reais, tá galera? E aí se isso acontecer com você Eu recomendo que você não venha utilizar, tá pessoal? Porque pode dar um problema aí pra você Porque o banco ele vai ver quais foram as movimentações Que tiveram na sua conta de forma indevida, tá? E isso pode prejudicar você, né? Então fique muito atento aí quanto a isso Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Mais um vídeo informativo aqui A respeito desse super bug aí Digamos assim Que aconteceu no Banco Itaú, né? Muitos clientes foram pegos de surpresa Quando foram fazer movimentações E não conseguiram, né? O aplicativo estava fora do ar Mas graças a Deus, né? Pra alegria de todos Já está tudo normal Bom pessoal Vou ficando por aqui com esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.